Estamos de volta a mais um Resenha Tricolor no Ar, uma semana mais agitada que a Casa de Praia do Adriano. Muito assunto pra falar aí no programa de hoje, de volta com a gente, Daniel Perrone. Estamos aí, mais um programa e dessa vez com Vitória, né? Vitória, fazia tempo. E Daniel Campos. E Daniel Domingues. E Caio Domingues. Sobe a música, produção. Bom, nessa semana que tivemos a derrota no Clássico, a saída do Gustavo, a chegada do Marco Aurélio, o começo da volta por cima, por que não? Senhores, São Paulo Futebol Clube nessa semana. Bom, foi uma semana tumultuada, né? A gente teve aí a, na minha opinião, previsível derrota pro Palmeiras, só que naquela vez, inclusive eu tava aqui com vocês, a gente comentou que houve uma certa evolução no futebol de São Paulo, mesmo com o São Paulo derrotado lá no Allianz Parque, né? A gente teve uma proposta de jogo, obviamente foi uma proposta defensiva, mas a gente viu que o pessoal tá correndo. E hoje, no jogo contra o Figueirense, a gente comprovou isso. O time inteiro correu, o time jogou de uma forma bem organizada, tivemos aí muitas chances de gol no primeiro tempo. O primeiro tempo foi quase totalmente dominado pelo São Paulo, o Denis fez uma grande defesa, a gente tem que falar, mas teve duas bolas na trave, o goleiro, o Gatito, que é um bom goleiro, né? Foi muito bem no jogo, né? Fez ótimas defesas e a gente saiu com um merecido resultado aí no primeiro tempo e no segundo tempo. Eles voltaram um pouquinho melhores, né? Eles consertaram, na verdade, o sistema de jogo deles, né? E também trocaram alguns jogadores e vieram pra cima do São Paulo. São Paulo soube se arrumar naquela... Teve um pouquinho de tensão no começo do segundo tempo, mas nada assim que fosse tão grave assim. Era esperado que eles iam pra cima, eles não tinham nada a perder, né? Fizemos os dois gols, né? Cueva de bola rolando, foi de pênalti, né? E depois mais um do Kelvin. Gostei do Kelvin ter feito gol, porque sempre tem aquela história do... O Kelvin não faz gol. É quase que nem um... Primeiro gol dele no campeonato brasileiro. Pois é, quase que uma hashtag Palmeiras não tem Mundial já tava dizendo uma hashtag Kelvin não faz gol. É, só que as nossas acabam, né? Pois é, essa daí é eterna, né? Acho que vai ter até esse tipo... Ah, vai. Nossos netos vão estar fazendo resenha aqui e fazendo a mesma piada. Com certeza. Achei que a vitória foi importante, obviamente. Os três pontos foram maravilhosos, mas assim... Tão importante que a vitória foi o fato do time jogar bem, tá num astral junto com a torcida. Comitidamente. A torcida compareceu, 27 mil no Allianz Parque, em Itaquerão. É estádio cheio. É estádio cheio. O Inter, que todo mundo enalteceu na quarta-feira, tinha 30 mil. Então... A gente tinha 27, 300. Aqui lá, acaba em 40. Então eram três quartos do estádio ocupado. Mas eu acho que foi um bom público, sim, eu acho. E o mais importante é que a torcida que foi é a que acreditava, é a que apoiou do começo ao fim. Apoiou do começo ao fim. Isso foi muito importante. Não sei... Aí a gente pode até falar um pouco mais pra frente se o astral foi por causa da troca de diretor ou não. Então, mas tudo que vier pra contribuir um pouquinho pra gente, até a gente secar os nossos adversários, que hoje não é o importante. Essa semana foi... Essa rodada foi boa. Essa rodada foi importante e acho que vai fazer parte da nossa evolução aí. Eu acredito bastante nesse time aí. O time de São Paulo não é pra cair. Não, não tenho dúvidas. E tem um ponto. Você falou do segundo tempo, a gente passou um sufoco, mas olhando pra você dava pra ver o calor que estava em campo, né? O sol que estava no estádio. Então tem que ter essa tolerância também com os caras do segundo tempo. Valeu a insolação, viu, gente? Valeu, cara. E na hora que começou o jogo, que a gente viu que o calor ia começar a rachar, ninguém quis sair de lá. Ninguém quis sair de onde a gente estava. Estava do lado da torcida organizada lá, porque clima lá é bom. Sim, concordo. Entre os prós e os contras de uma torcida organizada. Meu, essa é a hora da gente pegar a energia de tudo quanto é lado pra gente cantar. E, putz, acho que realmente deu tudo certo hoje. Eu estava com um pouco de receio, porque eu tinha certeza que São Paulo ia jogar bem. Mas quando a fase não é boa, a bola não entra, né? Nos primeiros 25 minutos, a gente martelou, martelou, martelou e a bola não entrou. Aí teve a cabeçada dos caras que o tênis fez uma puta defesa. Ali eu pensei nisso. Eu falei, pô, time tá bem, a bola não entra, só falta numa zica dessa a bola entrar. Nem fale. Mas graças a Deus deu tudo certo. E a gente falou aqui na segunda-feira, né? Esse jogo era o jogo D pro São Paulo. Porque se você perde, você começa a afundar bem na beirada lá, a coisa fica muito difícil mesmo. Não estamos safados, não saímos dessa, no contrário. Pé no chão. Safado só algum outro jogador ali que, né? É, um ou dois, no máximo, viu? Eu vi que a galera que jogou hoje, a galera que jogou hoje, estava dentro do campo, todo mundo correu. O Wesley, que é muito criticado, a gente aqui fala, o Wesley jogou muito bem. E o ponto importante do Wesley, talvez ele não se destaque tanto ofensivamente, defensivamente, porque ele não é um cara de aparecer muito pro jogo. Mas a liberdade que ele deu pro Cueva jogar onde jogou, o Chávez jogou muito, porque o Cueva triangulou com ele ali o tempo inteiro. O papel tático é importantíssimo. Eu achei o papel tático do Wesley hoje importantíssimo. O Wesley talvez tenha feito uma das melhores partidas com a camisa de São Paulo. Se apresentou pro jogo, não ficou com a mentalidade de trocar pra trás, o Wesley jogou pra frente, ele ajudou. Só um parênteses, teve uma bola que o Denis saiu curtinho ali, e eles quase se atrapalharam os dois. O Denis só saiu porque ele estava lá na frente, veio até a entrada da área e bateu no peixe. Chamou a responsabilidade, é isso que a gente cobra dos jogadores. Então, assim, a gente critica sim, mas quando merece, a gente elogia. Continua. E eu acho que teve um, não sei se foi um tweet ou um comentário, do Marco Aurélio falando, hoje o Wesley foi o que eu quero que ele seja no São Paulo. Ele postou no Twitter, né? Então, você fala, cara, tem um histórico que a gente vê pouco, que é a questão do quanto esse cara se dedica no treino, e aparentemente do que eu li e do que eu conversei com pessoas que acompanham, é um cara que tem uma dedicação intensa nos treinos, e oscilava, ele fez bons jogos na Libertadores, mas tiveram jogos ridículos que a gente falou aqui e bateu. A partir do momento que ele joga o que jogou hoje com conquistância, cara, é isso que a gente quer ver em campo. Concordo. Analisando um pouquinho tecnicamente essa substituição, o Wesley entrou no lugar do João e do João. E imagino que o Ricardo Gomes estava sentindo falta da velocidade, né? Que estava faltando. Contra o Palmeiras, o time estava lento em campo. Exato, então. Sem ligação. Não estou falando para vocês, olha, o Wesley é o volante da minha vida, é o volante dos sonhos, não é nada disso. Mas eu acho que esse trio de volantes, que não é o meu trio dos sonhos, pelo menos ele tem um pouco mais de velocidade. Falta um cara no meio. Que pense o João. Talvez o Jean Carlos faça esse papel. Talvez no lugar até do próprio Wesley, ou do Thiago Gomes, que hoje não foi... Foi bem, mas não foi tão bem quanto os três. É o que me deu pior. Olha, eu acho que também vale uma menção para o Bufarini. Melhor partida dele. Era um cara que tem uma expectativa muito alta em cima. Hoje ele mostrou a que veio. É, eu acho que o Bufarini, o segundo tempo, o técnico do Figueirense falou, eu vou jogar o Figueirense nas costas do Bufarini. Colocou o Rafael Silva aberto lá, mandou o Carlos Alberto jogar lá, e ele colocou os dois no bolso. Tirando o lance do pênalti, que foi uma infelicidade, o resto é uma partida segura. E o Carlos Alberto ficou dando cotovelado o jogo inteiro. O Bufarini desceu o chinelo nele. Tem que fazer mesmo. Puta de um folgado. Agora, dois pontos importantes que a gente precisa falar. Um eu vou falar por minha conta mesmo. Hoje eu tive o prazer de descer para o vestiário depois do jogo. Eu fiquei impressionado com a vibração dos jogadores. Eu tenho certeza absoluta, podem me cobrar todos vocês aí, que o São Paulo vai sair dessa fase. O que eu ouvi de cada jogador, o Bufarini foi um que olhou e falou, saiu, saiu, pode confiar. Meu, estava todo mundo vibrando, estava todo mundo numa energia. Tem até um recadinho do João para vocês aí. E aí, galera do Rezinha, acompanha o Tricolor aí. Valeu, um abraço do João Schmidt. Dani, e para não deixar passar, antes do Perrone falar o placar do jogo contra o Cruzeiro e o bola cheia e o bolar murcha, saída do Gustavo em três pontos para você. Cara, saída do Gustavo, eu acho que ela era necessária, porém eu acho muito injusto o Gustavo sair como um cara... O vilão da história. A gente está falando hoje de Cueva e Chaves. Cueva e Chaves são acertos do Gustavo. Então, assim, o Gustavo teve erros, teve acertos, teve uma passagem conturbada, mas não foi uma catástrofe, não é um mau caráter, não é um cara que só fez coisa errada, como eu li bastante nessa semana. Você acha que ele estava no lugar errado? Talvez ele devia ser um gestor financeiro, um homem de negociação e não um diretor de futebol? Do que eu sei, ele é um bom negociador, eu acho que ele fez bons negócios. Eu acho que ele, à frente do futebol, esse ano, se você for colocar na balança, eu acho que a gente tem mais contratações interessantes do que erros. Concordo. Até agora. E ele estava à frente disso. Eu acho que ele tem, para mim, o grande calcanhar de Aquiles do Gustavo, na minha visão, é ele ser um aliado declarado do Ataíde, que é uma coisa que eu não entendo. Mas eu vejo mérito na gestão dele. O único jogador que se pronunciou publicamente é o Luiz Eduardo, que é um zagueiro ridículo, que eu não sei como foi parar lá. E o Gustavo ter bancado que ele não deveria continuar, para mim, é mais um acerto do que um erro. Então, assim, eu acho que estava num clima ruim, eu acho que não tinha um consenso, eu acho que a vinda do Mack é muito boa. A gente vai falar sobre o Mack, né? Mas eu não acho que o Gustavo é o vilão, o desastre, que eu li muita gente falando, finalmente o diabo sai. Mas o que é isso, cara? É um exagero isso. É passado o ponto. E uma coisa interessante dessa troca, que eu acho que eu recomendo para todo mundo ler, não sei se vocês leram, um post do Birner, que explica tecnicamente a troca, que o Gustavo tem um perfil técnico de diretoria. O Marco Aurélio, que a gente vai falar daqui a pouquinho, ele tem um outro perfil. E eu acho que para este momento é melhor o perfil do Marco do que o perfil do... É excelente o texto. Porque ele conseguiu explicar de uma maneira rápida... Do modo Vitor Birner, né? Ele não é o único, ele não é o culpado da situação. Mas ele agora, neste momento, acho que ele teria menos a contribuir do que o Marco Aurélio. Perroni, bola cheia e bola murcha da semana. Ah, da semana? Da semana. Então não é só dentro de campo, é fora de campo. Fora de campo, clássico... Tá bom, bola cheia para mim, obviamente a vinda do Marco Aurélio Cunha, sem dúvida, é um cara que... Ele tinha tudo a perder para chegar no São Paulo. Ele saiu de uma posição de conforto dele da CBF, que ele estava construindo um... Se licenciou três meses para vir para o clube. Muita gente, inclusive conselheiros, acham que ele veio oportunamente. Eu acho que... Como que ele vai vir oportunamente se o time está quase no fim? Era muito mais cômodo para ele, se ele quisesse uma posição que ele já falou que ele não quer no ano que vem, que é a de presidente, seria muito mais oportuno ele esperar o calmo... Ver o que vai dar, né? Ver o que vai dar, e ele sair como se fosse a solução da situação, da política do São Paulo. Ele não fez isso, ele veio... É óbvio que ele é um cara político. Sim. Ele é um cara político. Então, a pessoa que faz política, ela tem amigos e inimigos dentro do clube. Claro. Não adianta você ser amigo de todo mundo lá dentro, você não vai ser. Então, entre os prós e contras, eu acredito que muito mais que ele veio por amor ao São Paulo, e por querer tirar esse São Paulo dessa situação, do que o contrário. Esse, para mim, é o meu bola cheia. E uma menção honrosa ao comandante, né? Que jogou demais. Jogou demais. Bola murcha. Esse cara aqui, né? É, o Xavito. Xavito. Jogou demais. Bola murcha. Seis gols em oito jogos. Olha... Nove jogos. Nove jogos. Fui pesquisar. É duro falar isso, porque, meu, joga muito, mas eu acho que o Michel Bastos, ele está levando bola murcha da semana, porque a gente vê que todo mundo está querendo correr. Eu não... A gente... Quando teve lá a invasão, etc., miraram três caras aí. Miraram o Wesley, miraram o Carlinhos e miraram o Michel Bastos. Desses três, talvez o Carlinhos... Mas é que o Carlinhos está contundido. Você não pode chegar e falar assim, ah, o Carlinhos não quer jogar. Tomou um negócio... Dessa vez, o Carlinhos se machucou, né? Fato raro. Exatamente. Eu não sou a favor da permanência dele, mas a gente ainda não pode falar. Titular absoluto do repício. Do Michel, a gente vai saber amanhã, né? Ou na terça-feira, se ele realmente vai ser aproveitado ou não. E se ele não for aproveitado, certamente é porque a conversa foi dura, ele foi franco com o Marco Aurélio e é uma tremenda decepção. Então, por enquanto, vai ser o meu bala murcha. A partir de terça, a gente confirma isso ou não. Pode ser? Boa. E nas perguntas do internauta, a primeira pergunta vai para você, Perrone. Castela André pergunta, com a chegada de Mac, Marco Aurélio Cunha, o ambiente do vestiário pode melhorar? Pode melhorar, sim. O Marco Aurélio é especialista no psicológico, né? Tanto é que ele salvou o Lugano de uma saída prematura do São Paulo antes de ser campeão da Libertadores por pura psicologia. Rogério Senne também, em 2004. Então, eu acho que ele consegue safar, sim. Acho que ele consegue melhorar esse vestiário, sim. Óbvio que ele vai cobrar todo mundo, mas eu acho que o clima melhora, sim, com ele. É o que esperamos, né? Dani, o André Corleone, ele quer saber, não está na hora de parar de jogar com três volantes e arriscar um pouco mais? Por exemplo, Cueva e Daniel nas meias? Eu acho que o Cueva rende melhor aberto pela esquerda do que pelo meio centralizado. Como foi no jogo contra o Figueirense. E como ele joga na seleção peruana. Você pega o Cueva na seleção peruana, mesmo como ele jogava no México, ele joga aberto e ele é muito eficaz nessa abertura em diagonal. Eu acho que centralizar o Cueva, a gente acaba perdendo qualidade. O Daniel, a gente precisa ver o Daniel de algum jeito, mas se você me perguntar hoje, eu manteria os três volantes com o que eu vi do Daniel até agora e tenho uma experiência do Jean Carlos ser uma opção interessante. A dúvida é o Wesley e o Daniel, né? O Cueva eu acho que ele está bem... Entre Wesley e Daniel, hoje Wesley. Wesley. Eu manteria. Legal. Para você, Caio, o Rafael Bonfim, Rafael Bonfim 10, ele pergunta, valeria o São Paulo pegar o Dátulo e de alguma maneira mandar o Michel? Cara, óbvio que valeria, mas tem alguns pontos que a gente tem que considerar. O Michel Bastos já fez sete jogos, então ninguém vai querer o Michel até o ano que vem. O Dátulo, a gente vem negociando com ele há algum tempo e o Gustavo, que a gente citou aqui, que era um bom negociador, falou não porque ele tem questões físicas envolvidas, além de um alto salário. Não tendo as questões físicas e um salário compatível com a realidade do clube, eu sou total a favor da venda dele. A gente tem uma carência no meio de campo e ele pode suprir essa necessidade. E outro ponto também, o Dátulo, ele termina o contrato acho que no fim do ano. É verdade. Ele ficaria livre. Para você, não precisa nem trocar nenhum. Deixa o cara, testa o cara, testa o cara. Porque assim, o Dátulo, se vier, ele pode vir a ser mais um fator decisivo para a melhora do São Paulo ou não. Então é melhor entre o sim e o não que a gente espere, a gente já contratou dois, e a gente pega o Dátulo no começo do ano também. De graça. Faz um acordo verbal com ele e espera ele chegar. Legal. Antes de começar a análise tática de hoje e a escalação começa pelo Denis, eu pedi desculpas para o Denis no jogo passado, hoje o Caio foi para o vestiário e pegou o direito de resposta do Denis. Então, confere aí o que o Denis mandou para mim. Olá, Dani, tudo bem? Olá, Denis. Está na hora de vocês apoiarem toda a torcida do São Paulo nos apoiar. A gente mostrou a qualidade que o nosso time tem. Espero o apoio de todos vocês, inclusive o seu. O apoio faz diferença, Denis? Sempre. O apoio sempre faz diferença. Crítica também faz diferença, mas o apoio muito mais. Daí, a maior mágoa do Denis comigo é que eu fiz o programa com a camisa no real contrário. Então hoje, depois da atuação de hoje, eu vou fazer, vou pagar a minha dívida e vou colocar a camisa do Denis ao contrário porque ele realmente... É, porque está jogando bem. E foram duas defesas fundamentais. São Paulo, se toma um gol, pode dar aquela puta de novo, vai acontecer em casa no Manoel. A primeira estava 0x0 e a segunda estava 2x0. Os dois jogaram muito. Os dois jogaram muito. Então, Denis, zerei a minha crítica do primeiro cenário. Vamos lá. Então, o que eu acho interessante a gente ver hoje é que teve uma mudança tática no segundo tempo que foi legal, que foi a entrada do Robson. São Paulo jogou com a linha de 4, com o Bufalini e o Mateus, Lianco e Maicon o trio de volantes com o Wesley mais à frente, só que o Wesley voltava bastante para ajudar. O Cuevo aberto pela esquerda, o Kelvin pela direita e o Chaves. A substituição que me chamou a atenção foi a entrada do Robson, por quê? Porque ele centralizou, ele abriu uma, o Kelvin saiu, ele centralizou o Cueva, fez um 4-3-1-2 mais protegido, porque o São Paulo estava ganhando, com uma dupla de atacantes. Fazia tempo que eu não vi o São Paulo jogar com uma dupla de atacantes. dois atacantes, desde que tinha o Baus, 4-2-3-1, ou mesmo, tirando raros momentos onde a gente estava perdendo e foi para o tudo ou nada, taticamente ter uma variação, onde a gente joga com uma dupla de atacantes, Robson e Chaves, foi uma novidade que o Ricardo trouxe. O que vocês acharam? Eu achei bom, achei legal, eu acho que o Robson tem tudo aí para nos ajudar com aquela variação, tanto o Robson quanto o Giancarlo, eles não são jogadores classe A, mas eles oferecem variação de jogo e uma coisa muito boa quando o Kelvin estava em campo, no primeiro tempo, a gente atacou muito o Figueirense porque o Bufarini saiu mais para o jogo muito com o Kelvin. E fez a triangulação aqui, né? Com a triangulação e esse foi o ponto forte do São Paulo no primeiro tempo que fez com que o São Paulo tivesse muita intensidade. O Cueva de um lado chama abrindo, o Matheus ficou um pouquinho mais, ele não foi tanto, mas o Bufarini... Jogou bem até o Matheus, deu uma bela enfiada de bola para o Chaves, que eu acho que vale a gente falar, o Chaves não só ofensivamente está jogando, ele está matando a bola, distribuindo o jogo, protegendo bem a parede, ele não é só um fazedor de gol, estou gostando muito do futebol dele. Exatamente, eu estava dizendo que ele é um boi bandido argentino, mas ele é mais técnico que o boi bandido, o boi bandido é um pouco mais... Mais raça, né? É, um pouco mais estabanado do que o Chaves. Foi engraçado, na coletiva hoje, o Ricardo Gomes falou, ele falou, pô, eu não conheci o futebol do Chaves, o que eu tinha visto do Chaves antes de chegar em São Paulo, foi o gol dele contra o Atlético Mineiro. E eu pensei, esse cara chuta bem, e era a única coisa que eu sabia. Daí eu vi que, ele é grande, não sei o que, eu achei que ele era simplesmente um trombador, mas ele não é um trombador. Ele é técnico. Ele é um cara inteligente, que abre jogada, que sabe fazer um... Ele parece muito com o Pablo Guerreiro. Com o Paulo Guerreiro. Com o Paulo Guerreiro. Ele parece muito, se você for ver, ele sai um pouco para o jogo, ele finaliza. Bom jogador, e está emprestado, o São Paulo poderia, olha... É, o Centurion está lá, que os caras não vão querer ficar, senão era trocá-las por elas. Elas por elas seria... Eu acho que ele tem um pouco o perfil do Rivaldo. É um cara discreto, que não fala muito, mas que joga pra caramba dentro de campo. Não de jogo, perfil pessoal. Se dedica, se você for ver que no ano passado a gente tinha... Nem lembro se era no ano passado, mas a gente tinha o Luiz Sabiano que, poxa, teve uma história no São Paulo, mas ultimamente não corria para voltar. Você vê, o cara volta. Sim. Batalha. Ele é um que tem que ficar. Achei que a gente ia ter muita saudade do Caleri, mas ele está suprindo essa necessidade e essa saudade. E hoje o socializou que a música do Caleri passou para ele também. Mas para mim, a alegria da semana é a volta do futebol do Kelvin. Jogou bem o clássico, achou um gol lá. Hoje, como vocês falaram, participou da triangulação, o Bufarini ajudou. Esse cara ajuda muito o time. Quando ele está bem, o time joga bem. Coisa de confiança, né, cara? Eu acho que pega para ele o negócio do gol também, porque quando a bola entrou, vocês viram que ele saiu no saizica, tipo, tem um peso ali que ele descarrega. Importante. Rapidinho, para terminar, o que a gente falou no começo do programa, na verdade é aqui, Wesley Hudson, se o Jean Carlos entrar bem no time, com o Thiago não jogando tão bem, essa seria com, talvez com menos ali, a gente ter o... 4, 2, 3, 1. Com um meia delegação e não um volante improvisado. Sim. Beleza? Contem aí o que vocês acharam do jogo, tanto contra o Palmeiras, quanto nesse final de semana, taticamente, quais as variações que vocês estão gostando e o que vocês esperam de Robson e o Jean Carlos como alternativa daqui para frente. Bem isso. Pessoal da resenha tricolor, vamos agora mudar o panorama, vamos apoiar ainda mais, agora a coisa virou, nós vamos voltar para o lugar que a gente sempre teve, que é o topo da tabela. Nos ajude, vamos prestigiar a meninada e o problema aqui de dentro eu resolvo. Um abração. Como vocês podem perceber, o compromisso com a história de hoje é com esse baixinho aí que chamou a responsabilidade para ele. se a gente fizer a nossa parte fora, ele faz dentro. Perroni, tem alguma história interessante do Mack? Cara, o Mack nasceu no São Paulo, quem não lembra daquela foto antológica que tem toda a comissão técnica e diretoria do São Paulo? O Mack acho que devia ter uns 20 anos, estava lá junto com eles. Pelo que eu li, ele chegou no São Paulo para estagiar com 16 para 17 anos. Por aí. É muito novo. Hoje está com quase 80, é isso? Brincadeira, mano. Então, mas uma das histórias mais marcantes que eu sei do Marco Aurélio foi em 2005 quando a gente estava no Japão, o Rogério, acho que num jogo, num treinamento, alguma coisa assim, ele machucou. E era questão de operação, acho que era o joelho, não lembro direito, mas era o joelho. E o Mack mexeu, na hora o Rogério falou, olha, aconteceu alguma coisa, dá uma verificada aqui. Aí o Mack viu que estourou. estourou. Porque ele é médico, para quem não sabe, para quem é mais novo, ele é médico. Ele é médico. Ele viu que estourou, mas ele falou para o Rogério na hora, ah, não tem nada, depois a gente vai avaliar melhor depois que a gente voltar para o Brasil. Porque se fosse realmente levar no pé da letra, Rogério não jogaria a final contra o Liverpool. Ia fazer falta, o Rogério? Só isso aqui não ia ter acontecido. Esse boneco não estaria em cima da mesa. Essa é uma das histórias do Marco Aurélio. O Marco Aurélio também, quando o São Paulo, em 2004, o São Paulo perdeu do Onze Caldas, e aí veio, perdeu do Paysandu, e aí depois perdeu o Clássico do Palmeiras, a torcida do São Paulo foi para cima dos ídolos, foi para cima do Lugano, do Lugano não, mas do Rogério. Do Rogério. Do Luiz Fabiano. O foco era Rogério e Luiz Fabiano. Levaram pipoca. Exatamente. Não, mas isso no Paquembu, São Paulo perdeu Foram de amarelo. Foram de amarelo, levaram saco de pipoca. Foi uma das piores fases do São Paulo naquela época, e eu lembro que o Lugano foi para o vestiário e estava pronto para sair do São Paulo, o Rogério também falou que ia sair do São Paulo, e pelo Marco Aurélio eles não saíram. Em 2004. E daí 2005, 2006, 2007, 2008, aconteceu tudo que aconteceu. Tomara que esse ano seja como foi em 2004, que ano que vem a gente ganha o Mundial. Não dá, porque é difícil. Por que não? Ganhando a Copa do Brasil, revertendo contra o Juventude, voltando para o trilho. Tem bastante gente que pergunta se vocês ainda acreditam no G-Costa. Cara, uma vitória de cada vez. Daqui dois meses de cada vez. Sabe o que eu acredito? A gente sair dessa lama, nem que a gente tenha que queimar mais uma Copa do Brasil. Mas assim, se vocês falarem para mim, olha, arrisca a lama e vai para... 100% na Copa do Brasil. É. Eu prefiro não arriscar a lama e jogar fora a Copa do Brasil. Você também. Eu também. E o papel do Marco Aurélio Cunha naquela época, em 2005, a época do Penta Único, vinha até com essa camisa. Eu ouvi algumas histórias que o Adriano só deu certo no São Paulo por causa do Marco Aurélio Cunha, que em alguns momentos ele chegava com dificuldades para o treino, o Marco Aurélio sempre blindou muito bem o Adriano e ele teve uma boa passagem no São Paulo. Eu acho que é por isso que ele foi tão requisitado pela torcida, né? Porque esse papel, essa gestão de vestiário, como eu costumo dizer aqui, é parte importante do futebol, né, cara? Porque você está lidando com pessoas, com pessoas que têm dias ruins, dias bons, pessoas que têm um dia tão triste, outro dia não tão. Precisa ter alguém para apaziguar, né? Vou contar um caso do Marco, que é sócio de São Paulo e ele vai lá no futebol, no rachão, bater bola com a galera de final de semana e fica conversando, igual a gente conversa aqui, tomando uma depois. E daí você entende o que ele é pela acessibilidade que o cara tem. Então, tipo, ele senta lá e coleciona a camisa também. A coleção do Marco é maravilhosa. Já postou algumas coisas no Instagram? Quem quiser dar uma olhada, busca que tem umas coisas. Ele fala assim, pô, ele conta da coleção, conta a história de cada camisa. Ele fala assim, pô, pega meu telefone e marca de ir lá em casa ver a coleção já que vocês gostam. Então, tipo, é um cara tão coração aberto e ele cria uma intimidade numa velocidade tão rápida que isso, para transitar no meio do jogador, de ganhar confiança, de estar do lado, de saber que o cara é pau para toda obra, que vai estar com o time na hora boa e na hora ruim, que vai blindar um cara que tem problemas mas que está resolvendo em campo. Eu acho que tudo isso faz parte de um perfil que o elenco precisa. Por que ele não voltou antes? Porque ele tinha outros objetivos, ele viveu a vida pública durante acho que oito anos. Duas eleições. Duas eleições. Eu votei, né? Depois ele foi para a CBF para mais um... É mais um ponto que a gente pode ter a favor, tá? Não que eu queira nenhum benefício da CBF, mas eu não quero ser prejudicado pela CBF. Então, também tem esse ponto. Como é bom que eu diga, né? A grande questão do Marco Aurélio que para mim é o cara certo na hora certa sempre é que alguns conselheiros e alguns diretores eles têm como... Eles criticam o fato do Marco Aurélio ser conselheiro vitalício e estar no cargo remunerado. Ou ele é uma coisa ou ele é outra. Isso é do ponto de vista do nosso estatuto, né? Do nosso estatuto. Então, é uma coisa a ser resolvida mas acima de tudo para mim é o São Paulo ficar na Série A. Claro. Então, se o fato novo é o Marco Aurélio Cunha estar ganhando o dinheiro que provavelmente ele... que o Gustavo ganharia para ser o fato novo e tirar o São Paulo dessa lama por três meses está valendo muito e o Marco Aurélio até já falou para o Leco que não seria candidato a presidente em abril. Então, pode prolongar isso também. Vamos ver, né? Vamos ver o que acontece. A parte de política eu não sei com tanto detalhe. Aliás, no São Paulo está chato essa parte de política. Você não pode ser a favor. Se você fala bem você vai chapa branca. Se você falar mal você é oposição. Está na hora de parar com essa babaquice toda. São Paulo é um sol. São Paulo é nosso dos torcedores. Não é de político. Não é de conselheiro. Não é de ninguém. É da torcida. Está na hora de unir em prol do clube. Fica aqui o meu recado porque eu sei que tem conselheiro que nos prestigia e muitos deles que nos assistem partilham dessa mesma opinião que a minha. Quanto mais gente boa trabalhando pro São Paulo melhor. Pensa no São Paulo primeiro. Depois você pensa no teu grupo de grupo político. Na sua carteirinha na sua vaga do Estado. Exato. E tem muita gente boa lá dentro também. Então não dá pra generalizar nem deles generalizando e nem nós generalizando a parte deles. Porque tem muita gente boa lá também. Valeu. Valeu. O Resenha Tricolor vai chegando ao final. Gostaria de agradecer muito a presença do Daniel Perroni. Mais uma vez. Obrigado por substituir o Junks à altura ou melhor chupa Junks. Brincadeira. E eu queria mandar um abraço muito especial pra uma pessoa muito gente boa pra um cara que se tornou meu amigo esse ano Daniel Campos que fez aniversário essa semana. Parabéns. tudo de bom o presente veio hoje e que venham muitos mais. Era pra ser com vitória. Era pra ser. Não tinha jeito. Duas coisas. Primeira lembrando da... Não, mas não era você não. Perroni. Oi. O seu abraço. O seu tchau. O seu é o último. Você encerra com os milhares de abraços. Pô galera. Estamos todos contentes nessa semana. A gente ganhou. A gente tem um jogo muito importante contra o Cruzeiro. Então eu queria que a torcida abraçasse o clube, o time e fosse na quinta-feira. Mais de 30 mil? Vamos? Mais de 30 mil? Faz um esforço galera. Faz um esforço porque vale a pena aí. Cruzeiro vai estar jogando sem dois jogadores importantes. É como se o São Paulo não estivesse jogando com o Chaves e o Cueva. Então acho que a chance é muito grande da gente ganhar mais três pontos aí e secar muito esses que estão atrás da gente pra não ganharem. Tomara. Quer mandar abraço pra alguém? Eu quero que a torcida abraça o time. Muito bem. Excelente. Belo recado. Essa é a mensagem do resenha. Dani, milhares. Primeiro, campanha. As três instituições já estão avisadas. Cinco reais concorrer a três camisas históricas da Libertadores desse ano. Tem um monte de gente que entra em contato com a gente e fala pô, arruma uma camisa oficial, como é que eu consigo camisa de jogo? Pô, a gente conseguiu três e a gente está fazendo da forma mais legal que a gente entendeu que é ajudando quem precisa. Pra ilustrar, foi meu aniversário de sexta-feira, olha o vídeo que eu recebi de um dos dos meninos da Viva mandando parabéns pra mim e é esse tipo de história que a gente está querendo ajudar. Parabéns pra você nessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Viva Daniel! Viva! Então Daniel, nós estamos aqui pra te agradecer feliz aniversário Fala Pedro Obrigado por tudo por ajudar um que vida beijo Beijo Manda beijo Beijo Abraço E só pra já que a gente está falando em aniversário dia 14 agora é aniversário do meu pai César Pai, parabéns felicidades continue sendo esse rapaz bom e honesto e obrigado por me tornar São Paulino Boa Dani Agora vamos para os abraços O Luganinho merece O Luganinho todo o programa escreve pra gente O pai dele e ele sempre vem entram na live participam pra caramba O Junks que fez falta aqui na bancada Sem dúvida nenhuma O pessoal de Eusébio o Ceará que sempre prestigia O pessoal de Franca O pessoal de Cotia esses são os do Facebook A Sirlene que está sempre com a gente A Sirlene pode ver que essa é fã É fã número única só ela é fã da resenha mais ninguém Maior fã da resenha Ela fez um post que eu quase chorei o timeline dela de emoção eu falei cara eu nunca pensei que a gente ia ter um fã assim Daí o pessoal do Instagram que assiste sempre assiste o programa desde o começo o J.R. Soares a Sirlene aqui também ela estava lá e está aqui também o Rafael Bonfim o o Tiel também o Tiel está sempre com a gente o o Carva o o Mário o Mário mandou que Mário não vou cair nessa e o e um abraço pro Rafa o o o o o cara que mais me atormenta por causa do Dennis tudo que acontece no Dennis ele vai lá me marca não sei o que Rafa hoje eu vim com a minha primeira camisa do Dennis número 33 eu paguei está aqui você enche o saco eu amo o Dennis você ama o Dennis agora todo mundo ama o Dennis parabéns você foi um visionário Obrigado, até a próxima semana. Beijo do Magro, valeu!